O Poder Legislativo promoveu a sessão solene em comemoração aos 164 anos de emancipação político-administrativa do município no dia 13 de junho. O evento é tradicional na programação de aniversário de Itajaí, comemorado no dia 15. Durante a cerimônia, a Câmara de Vereadores homenageou a Univale pelos 60 anos de implementação do ensino superior. A Univale, que tem o DNA da nossa cidade, todo mundo conhece Itajaí, conhece a Univale ou vice-versa, então para nós é um motivo de muito orgulho. E também do próprio município nosso, 164 anos de história, de conquistas, de evoluções, e que a Câmara diretamente participa. Quando é fundado o município, primeiro é fundada a Câmara. Então, a partir disso, a Câmara também sempre esteve junto do município. Então, 164 anos de histórias, de conquistas, uma data bastante importante. A Câmara está feliz, todos os vereadores, na data de hoje, poder fazer essa sessão solene, homenageando tanto o nosso município como a Universidade do Vale Itajaí. A sessão solene foi marcada por discursos. A vereadora Cristiane Stewart falou em nome do Poder Legislativo. E a Univale, a universidade que a gente tem, a gente tem que ter orgulho, né, de poder estar comemorando 60 anos, está me virando idosa agora, né, 60 anos dessa universidade aqui no nosso município. É motivo de orgulho. Então, não tem como a gente não homenagear eles. O vereador Douglas Cristino representou a bancada de situação. Então, hoje, a nossa mensagem, ela vai ser voltada ao agradecimento à nossa comunidade, aos nossos munícipes, ao nosso povo e a toda essa bancada de vereadores que compõem a Câmara de Vereadores nessa legislatura, que tanto contribuíram para que o nosso município crescesse. Da mesma forma, agradecer ao Poder Executivo, né, e a todas as autoridades que hoje fazem parte do nosso município, que tanto contribuem para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Já o vereador Osmar Teixeira falou em nome da bancada de oposição. O debate, ele sempre foi no campo das ideias, prevalecendo o bom senso, prevalecendo o diálogo, prevalecendo a conversa. E isso é muito importante para a construção de uma sociedade que entende que para superar os seus desafios é necessário o diálogo. Então, foi essa mensagem que nós procuramos passar, nesta data tão importante, nessa sessão tão importante, que homenageia os 164 anos de emancipação político-administrativa de Itajaí, mas que homenageia também a grandeza da nossa universidade, reconhecida nacionalmente, por que não dizer mundialmente, pelo seu trabalho. Em uma noite de discursos e homenagens, quatro funcionários da Univale receberam uma placa comemorativa. Entre os homenageados estava o reitor Waldir Sequinel Filho. É um momento de muita alegria, de muita emoção, de muita honra, estarmos recebendo essa homenagem na Câmara de Vereadores, onde nós já estivemos algumas vezes, e que tem nos dado suporte em várias ações da instituição. Então, estarmos aqui hoje, confraternizando, e sermos homenageados junto com o município de Itajaí, realmente é algo indescritível. Nós estamos todos felizes, a nossa equipe da Univale está aqui presente, e é realmente muito importante nós estarmos cada vez mais consolidados e buscando o melhor, não apenas para Itajaí, mas toda a região de Santa Catarina e do país. Uma influência muito grande nesse desenvolvimento que Itajaí teve com a nossa universidade, com o ensino superior. Foi um casamento perfeito, e Itajaí é o que é hoje, lindo e bela, por vários atores. E esses dois, sem dúvida, muito importantes. A sessão solene, em homenagem aos 164 anos de Itajaí e a Univale, contou com a presença dos vereadores mirins da Legislatura 2024, representados entre as autoridades, pela presidente da Câmara Mirim, Alícia Ribeiro. A cerimônia contou ainda com as apresentações do Coral da Câmara de Vereadores de Itajaí e do Coral Infantil do Colégio de Aplicação da Univale. E você é a princesa que eu quis coroar Era tão bom que a gente se adivinhar Eu tava com o poder do meu país E você é o que a gente se adivinhar pra gente que já fez também E você também pela Secretaria de Aplame Obrigado.